Aqui, ó, ataques antissemíticos em Amsterdã, ó. Olha o que tá acontecendo aqui. O mundo inteiro já vai... Daqui a pouco vai sobrar, vai acontecer de novo. Essa putaria, resultado da cultura woke. Quem financia? Soros, Rothschild, BlackRock, Vanguard, tudo de Israel, tudo tem rabino. Lá é Israel que bate recorde de tudo isso. E a direita bate palma, porque é langa. Porque foi comprada. O Enéas sabia. Vê se o Enéas defendia a privatização, defendia essa bodega toda. Falsa Israel. Agora tá aqui, ó. Já começou na Holanda. Israel teve que fazer uma operação especial pra salvar judeu lá. que o povo começou a sair na rua batendo neles. Igual na Noite dos Cristais, lá. E sobra pro bom judeu. Sobra pro judeu da Torá. Sobra pro judeu que nem sonha o lixo que tá no Talmud escrito. Por culpa dos mesmos. Vossos judeus. Aqui, ó. Eles vêem esses talmudistas aí com essa putaria com essa zona, matando o inocente. Eles pensam que é isso. Estudindo quem reza lá pra abortar. Que horror, velho. Que horror, velho. O que talmudista é uma coisa, a Torá é outra. Imagina. Mostra pra todo mundo que foi possível. Tiro no pé que os caras deram. E na Alemanha também. Aqui esse vídeo tava Alemanha versus judeus. Aí ele mudou, ó. Eu coloquei aqui por isso. Que tava Alemanha versus judeus. E aí ele tirou. Então nem vou dar play. Mas depois vocês veem aqui. É... O negócio tá louco. A gente tá avisando. A gente quer salvar o povo amado de Deus. A Torá. Mas por isso tem que denunciar o Talmud pra separar o joio do trigo. Senão vai todo mundo ser atacado junto igual já aconteceu antes.